E aí, meu amigo e minha amiga, torcedor, tudo bem com vocês? Sexto, é, meu amigo, sexta-feira que não é a 13, mas é 29 de 4 de 2022, se liga, terceira rodada da Libertadores da América já concluída aí, terceira rodada de jogos da fase de grupo, se liga, que nesse vídeo eu vou passar pra vocês o resultado da terceira rodada de jogos da Libertadores 2022, terceira rodada de jogos, classificação atualizada e ainda tem pra você próxima rodada de jogos, então é o quê? Quarta rodada de jogos, fica até o final que vai valer a pena. E pra gente começar, eu já quero te convidar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição e garanto que você não vai se arrepender. Se inscreve no canal, é de graça, deixa teu like também, é de graça, ativa o sininho que também é de graça, compartilha com os amigos, torcedor, que isso aí é que é de graça mesmo. Deixa teu like que é muito importante e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos aqui para os resultados, beleza? Bora lá, atirar essa câmera aqui do meio, né, pra gente ver aqui os resultados direitinho, resultado, classificação e ainda tabela de jogos da quarta rodada, beleza? Lembrando que a terceira rodada começou no último dia 26, na última terça-feira e acabou ontem, né? Acabou ontem, quer dizer hoje, né? O último jogo foi 11 da noite, então terminou o último jogo quase em uma da manhã. Então terminou, digamos que terminou hoje a terceira rodada, 29. No primeiro jogo aqui entre Independente e Deportivo Tachira, 2x0 para o Deportivo Tachira. No segundo confronto entre Libertade e Atlético Paranaense, 1x0 para o Libertade. No terceiro confronto entre Valle e Sarfield e Nacional, 2x1 para o Nacional. No quarto confronto entre Estudiantes e Red Bull Bragantino, 2x0 para o Estudiantes. E no quinto confronto entre Independente e Deportivo Tachira e Atlético Mineiro, ficou no 1x1, beleza? Bora para os próximos confronto, o Corinthians ganhou de 2x1 em casa em cima do Boca Juniors. No sexto confronto, no sétimo confronto, Talares, Córdoba, Esporte Cristal, 1x0 para o Talares, Talares, Córdoba. No confronto entre América Mineiro e Deportivo Tachira e Deportivo, Tolima, 3x2 para o Tolima. Jogão, hein? Nesse confronto aqui entre Serro Portenho e Penharol, 1x0 para o Serro Portenho. O Verdão foi lá na casa do Emelec e meteu 3x1 no Emelec. Ok, bora para os próximos confronto. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição e garanto que você não vai se arrepender. Que aqui, só aqui, no Cato Futebol, você tem tabela de classificação atualizada e resultado dos jogos e palpites aí para você ganhar uma grana extra, beleza? No confronto entre Colo-Colo e River Plate, o River ganhou de 2x1. Fortaleza e Allianz Lima, o Fortaleza ganhou de 2x1. Da Estrongest e Caracas ficou no 1x1. Universidade Católica e Flamengo, o Megão foi lá e meteu 3x2. No Olímpia e Colo de Santa Fé, Colo de Santa Fé, ficou no 0x0. E para fechar a terceira rodada da Libertadores 2022, o último jogo foi entre Always Red e Deportivo Cali, que ficou no 2x2. Fica agora com a tabela de classificação. Se liga, não sai daí, fica até o final que ainda tem tabela de jogos da quarta rodada. Beleza? Então, bora para a classificação. Classificação no grupo A. Primeiro grupo aqui, A e B. Se liga. No grupo A, Verdão em primeiro, Invicto aqui com 3 jogos e 3 vitórias. Um saldo de gol astronômico. Em primeiro com 9 pontos e 3 jogos. Em segundo, Deportivo Tachira com 4 pontos e 3 jogos. Em terceiro, Emelec com 2 pontinhos e 3 jogos. E em quarto, Independente Petroleiro com 1 pontinho e 3 jogos. No grupo B, em primeiro, Libertadores com 7 pontos e 3 jogos. Em segundo, Atlético Paranaense com 4 pontos e 3 jogos. Em terceiro, Caracas com 2 pontos e 3 jogos. E em quarto, The Strongest com 2 pontinhos e 3 jogos. Bora para a galera do grupo C e D. No grupo C, em primeiro, Estudiantes com 7 pontos e 3 jogos. Em segundo, Red Bull Bragantino com 4 pontos e 3 jogos. Em terceiro, Nacional com 4 pontos e 3 jogos. E em quarto, Valles Sarfields com 1 pontinho e 3 jogos. No grupo C. No grupo D, em primeiro, Independente Del Valle com 5 pontinhos e 3 jogos. Em segundo, Atlético Mineiro com 5 pontinhos e 3 jogos. A diferença é saldo de gols. E em terceiro, Tolima com 4 pontos e 3 jogos. E em quarto, América Mineiro. Que o próximo adversário é o Atlético e tem que ganhar, hein? Se você me acompanha aqui nesse canal, fiz palpites lá da Libertadores. Se liga que os palpites estão muito top para você ganhar uma grana extra. Se liga, não perde o foco. Se inscreve no canal também. Em quarto lugar, o América com 1 pontinho e 3 jogos. Tem que ganhar o América no próximo confronto. Bora para a galera do grupo E e F. No grupo E, meu parceiro, Corinthians em primeiro. Com 6 pontos e 3 jogos. Em segundo, Deportivo Cali com 4 pontos e 3 jogos. Em terceiro, Wallace Reds com 4 pontos e 3 jogos. E em quarto, Boca Juniors com 3 pontinhos e 3 jogos. 3 jogos. Próximo jogo, Boca tem que ganhar. Que mara que perda. No grupo F. Em primeiro, River Plate. É, meu parceiro invicto. Com 3 jogos e 3 vitórias. Com 9 pontos e 3 jogos. Em segundo, Colo-Colo com 6 pontos e 3 jogos. Em terceiro, Fortaleza com 3 pontos e 3 jogos. E em quarto, Alianza Lima com 0 pontinho e 3 jogos. O que ele já está metendo o pau no Alianza, viu? Dica o foco no grupo F. Vamos para a galera do grupo G e H. No grupo G, em primeiro, Serro Partenho com 7 pontos e 3 jogos. Em segundo, Colo-Onde Santa Fé com 4 pontos e 3 jogos. Em segundo, em terceiro, Penharol com 3 pontos e 3 jogos. E em quarto, Olímpia com 2 pontinhos e 3 jogos. No grupo G. No grupo F. Olha o Mengão aí, gente! O Mengão invicto com 3 jogos e 3 vitórias. É 9 pontos e 3 jogos. Em primeiro, em segundo, Talares com 6 pontinhos e 3 jogos. Em terceiro, Universidade Católica com 3 pontinhos e 3 jogos. E em quarto, Esporte em Cristal com 0 pontinho e 3 jogos. Lembrando mais uma vez que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, meu parceiro. Chegou até aí? Se inscreve lá no canal para você ficar por dentro do futebol. Não esquece de me seguir também lá no Instagram. Beleza? Bora agora para os jogos da quarta rodada. Se liga! Bora agora para a quarta rodada de jogos. Não esquece de deixar bem embaixo aí qual o seu time do coração aí na Libertadores. Libertadores, para quem você está torcendo aí. Beleza? E bora aqui para os confrontos. Vamos aqui para os confrontos do primeiro dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos para os confrontos do dia 3. Lembrando que se inicia aí a próxima rodada de jogos, a quarta rodada de jogos da Libertadores, dia 3. Dia 3 do 5 se inicia, numa terça-feita. Então vamos aqui para os primeiros confrontos aqui do dia 3. Primeiro confronto aqui entre Deportivo, Tashira e Emelec. Dia 3, às 19h15. Caracas e Libertadores, às 19h15, também na terça-feira. Destroneste e Atlético Paranaense, também às 19h15. Independente e Petroleiro e Verdão. Palmeiras, às 21h30 e Estudiantes e Nacional, às 21h30 também. Bora para os próximos confrontos. A gente ainda tem aqui um confronto aqui de América Mineiro e Atlético Mineiro, às 21h30. Jogos do dia 3, para os jogos do dia 4. No dia 4 a gente tem aqui Coló, em Santa Fé e Serro Portenho, às 19h. Tem aqui Talares e Megão, também, às 19h. Deportivo Cali, Corinthians, às 21h. Esse jogo do dia 4, na quarta-feira. Nada mais justo, né? 4, quarta-feira. Hours Red e Boca Juniors, às 21h também. E Olímpia e Penharol, também, às 21h. Beleza? Jogos do dia 4. Tem mais um jogo aqui no dia 4. Que é Deportivo Tolima e Independente Del Valle, às 23h do dia 4. Ainda no dia 4, aqui a gente tem aqui mais um jogo no dia 4. Que é Esporte em Cristal e Universidade Católica, às 23h, ainda no dia 4. E vamos para os jogos do dia 5. Jogos do dia 5, 5 do 5. Às 19h, você tem aqui Fortaleza e River Plate. Esse jogo é no dia 5, quinta-feira. E no dia 5, aqui ainda, Red Bull Bragantino e Valle Saffield. E fechando aqui a rodada de jogos da quarta rodada da Libertadores 2022. A gente tem Alianza Lima e Colo-Colo, às 23h, para encerrar a rodada. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição e garanto que você não vai se arrepender. Só que, no Car Futebol, você tem tabela de classificação atualizada e resultado dos jogos. E muito palpite aí para você estar ganhando uma grana extra. Beleza? Valeu, fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar teu like, comentar e me acompanhar lá no Instagram. Beleza? Valeu? Te encontro no próximo vídeo. Tchau! Tchau!